Música Recebi um desafio dos professores, um desafio de você, Márcio Vilar Vamos mostrar pra essa garotada aí, os coroas que mandam ainda Que a gente ainda tem muita lenha pra queimar, que a gente é forte Vamos ensinar essa garotada o que é mente forte, o foco de determinação E aí galera, fique de olho no Insta Story, no Face Live do SES E na segunda-feira pela manhã, confira o resultado desse desafio Temos uma surpresa muito boa pra você E pelos meus alunos eu faço tudo Vem comigo, eu vou correr, eu vou correr, vamos lá Vamos juntos Música 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 Música